Começando a comparação, o Samsung Galaxy A30 é um smartphone 4G dual chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6S é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A30 tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6S, temos display de 4,7 polegadas HD Plus, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A30, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6S traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A30 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 6S veio com iOS 9 e processador dual-core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o A30 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 6S conta com bateria 1.715 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A30 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 6S são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware. O design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho